Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus. Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus. Como usas repetir os meus preceitos, e trazer minha aliança em tua boca. Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deixas as costas as palavras dos meus lábios. Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus. Quando vias o ladrão, tu seguias, e te juntavas ao convívio dos adultos. Tua boca se abriu para a maldade, e tua língua maquinava a falsidade. Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus. Assentado difamavas teu irmão, e ao filho de tua mãe injuria-as. Diante disto que fizeste, eu calarei, acaso pensas que eu sou igual a ti. É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Entendeis tu todos vós, que esqueces a Deus. Quem me oferece um sacrifício de ouvir, peixe sim, é que me honra de verdade. A todo homem que procede, a todo homem que procede retamente. Eu mostraria a salvação que vem de Deus. Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus. Entendeis tu todos vós, que esqueces o Senhor Deus.